E aí galera tudo bem estamos aqui no falcon bms 4.33 para recrutas falcon bms 4.33 para recrutas estamos fazendo mais um vídeo sobre armamento pessoal desculpa e hoje vamos usar vamos lançar uma arma muito simples que existe aqui no falcon bms é space mil essa aqui a versão space mil porque eu tenho ela na versão space mil space mil p de penetração 2.000 e 2.000 p vamos usar mil que é a mais simplesinha de todas essas bombas é o seguinte elas foram feitas para lançar em grande altitude elas fazem um percurso muito grande até chegar o alvo e você pode lançar mais de uma ao mesmo tempo como vocês podem ver aqui vamos lançar a bomba bem aqui nessa área onde tem uma cabeça de são essa 10 é e nós sabemos como são esses caras né bom então vamos ter de lançar as bombas antes de ficar no alcance dos mísseis por isso fica viva aí que os essa 10 derruba mesmo bora lá falcon bms 4.33 para recrutas vamos voar e antes disso deixa eu mostrar uma configuração aqui peraí ok ok só configurar um negócio aqui pessoal como foi eu que criei a missão tem que salvar um negócio aqui tem que fazer um load nos e ponto beleza salvo é só confirmar o armamento aqui beleza space mil beleza agora só decolar bora lá beleza 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 estamos aqui dentro da aeronave a idéia é o seguinte é decolar e navegar até o iphone 5 com armamento sendo carregado seja depois nós nos direcionamos por a posição do nosso usar por isso bora lá vamos navegar até o iphone 5 beleza vamos decolar como o vídeo vai ficar longo pessoal vou ter de editar ele naquela formosa edição rolywoodiana né peraí só decolar aqui vamos deixar ele subir que tá pesado né beleza bora vamos deixar nesse ângulo aqui vou ligar armamento mas tá arma ligado depois que a bomba com é carregar no seu sistema ag eu tenho que configurar os ovos viu vou mostrar pra vocês aqui ó carregando o INT e aí vai por isso acompanha aí pessoal ou melhor aguarda um instantinho já já nós volta quando eu tiver prontinho ali vou fazer aquela famosa edição peraí já já vou aqui ó ok rdi 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 o armamento já está vamos dizer assim alinhado né com o sistema da aeronave agora vamos configurar os ovos enquanto isso nós vamos nos direcionar para essa área aqui ó peraí só passar para cá ensói dá um zoomzinho aqui ó aqui dentro dessa área de sun aonde vai ficar os nossos ovos bem dentro desse quadradinho branco aqui que eu configurei peraí só virar para ali essa bomba de preferência lança ela acima de 20 mil pés quanto mais alto mais chance de acertar o ovo ela tem porque ela vai planando até o alvo só direto apontar nosso nariz ou melhor nossa proa toma cuidado que ali é uma área de sun né beleza vamos ficar aqui e vamos continuar subindo aqui enquanto isso nós configuramos o negócio aqui beleza observe o nosso sensor de alvo aqui tá apontando para o lado esquerdo né assim que eu configurar é os quatro alvo para essas bombas aqui eles vão ficar na nossa frente bem na direção do do sun aqui vamos aqui é vamos aqui em essa aqui é uma aeronave israelense quer ver a aeronave americanas ou qualquer outra versão em que não seja israelense não use esse armamento então como vocês podem ver aqui o cdu aqui é o icp aqui tá um pouco diferente vamos acessar o o list bem aqui ó sec beleza zero a space aqui a letra e de enter beleza essa bomba tem várias configurações por isso quem quiser se aprofundar nesse assunto é passe lá no meu canal que tem uma playlist só de vídeos do falcon bms e tem alguns vídeos só falando sobre esse aqui eu vou só configurar as quatro bombas para os quatro alvos peraí com a setinha para lá setinha para cá naquele velho esqueminha bem aqui já caiu no peraí deixa eu ver isso aqui mesmo beleza é aqui mesmo nessa uma duas três na terceira fileira aqui vamos colocar um para o alvo 1 e dá enter e ele configura aqui as bombas automaticamente beleza agora você desce desculpa aí alvo 2 e 3 bis 3 ta enter E aí e ela é ela é automaticamente aqui o sistema configura eh as quatro bombas para cada lotion dos quatro alvos que Você configurou lá na edição da sua missão. No caso aqui, como vocês são pilotos novatos, vocês vão pegar a missão já pronta. Mas essa é a configuração arroz com feijão, né? E se as informações devem estar no brief. Falou? Então aqui já está configurado. Beleza. Aqui, ó. Só apontar agora para o alvo. Esquece não. Tem uma área de sun ali, né? E já fizemos um teste, se não me engano, com o sun aqui. E ele não dá bobeira, não. Se der bobeira, te arranca do céu. Estamos a 68 milhas do alvo. Vamos manter só um pouquinho mais alto aqui. Vamos ver se dá tempo de nós lançar. Vai ser difícil, viu? Estou achando que esse cara vai derrubar a gente. Ele já está nos olhando ali. Fala, neguinho. Fica aí que eu vou te pegar já, já. Só um negocinho aqui, pessoal. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Vamos ver se o sun não derruba a gente primeiro. Vamos ver se ele deixa a gente lançar as bombas. Vamos ver se ele爱. Vamos lá. Vamos lá. Vou levar alguns segundos para liberar, mas eu acho que antes disso nós vamos estar dentro da área do sangue. Isso significa que nós vamos ser abatidos. Quer ver? Espero que não, mas o S10 aqui é sacana. Ele nem te avisa quando atira. Vamos ver se dá tempo de liberar o armamento. Se não der, desculpa aí. Se não der, eu vou postar um vídeo de eu levando um tiro na cara. Eu acho que não tem nenhuma base aqui perto. Que eu me lembre, não. Vamos ver se a gente vai levar um tiro. Olha lá. Famosa missão suicida. Aqui, já estamos dentro da área. Se ele quiser atirar, ele pode atirar. Já já vamos saber se a missão vai ser concluída ou se eu vou levar um tiro. Mas antes disso, eu só vou fazer uma gravação aqui. ACMI. Está gravando.